A negritude recebe 55% do que a branquitude recebe no Brasil. Dos quase 13 milhões de desempregados no país, 63% são negros. As mulheres negras correm duas vezes mais riscos de morrer por conta de abortos inseguros e ilegais no país. De cada 100 brasileiros assassinados, 71 deles são negros. Num período de 10 anos, o feminicídio de mulheres negras aumentou 54%. E você achando que não existe racismo no Brasil? Eu sou a Luca, esse é o BD, e a gente vai falar hoje sobre racismo e o 20 de novembro. Em ruas tão hostis, me ajude, dona Davis. Há 39 anos, além de ter sido fundado o Movimento Negro Unificado em julho, também se conquistou a data do 20 de novembro como data histórica para se relembrar a consciência negra e também se comemorar o aniversário de zumbi dos palmares. Eu falei um pouco mais sobre consciência negra e o mito da democracia racial em um vídeo deste mês também, que está nos cartõezinhos aqui em cima. E a nossa luta, ela continua. A gente sempre fala, principalmente no movimento de mulheres negras, que os nossos passos vêm de longe e uma sobe e puxa a outra. Mas por que e o que significa isso hoje? Nós estamos num período dificílimo, onde diversos setores sociais dizem que não existe racismo no Brasil, que bandido bom é bandido morto, que o nosso lugar não são nas universidades públicas e se negam a ver o gargalo social que nós temos e se negam a ver a importância que as cotas cumprem no nosso país e negam todo o processo que a gente vê muito, muito, muito bem marcado por conta da raça. É só a gente ver todo o processo de luta hoje que existe contra mineradoras e latifundiários pela terra, que é uma luta profundamente negra e indígena. A gente precisa falar sobre demarcação de terras, a gente precisa, para poder enfrentar efetivamente a mineração e o agronegócio, o capital, a gente necessariamente precisa falar sobre o que significam as terras quilombolas, o que significam as terras indígenas e qual é a necessidade de garantir essas terras para essas populações e não para a exploração de minérios ou do agronegócio. Essa é uma das questões que eu acho que, para o 20 de novembro, tanto desse ano, mas para o próximo, se a gente quer realmente fazer um debate de sociedade em que a centralidade seja a centralidade da raça, do gênero, para além da questão de classe, a demarcação das terras indígenas quilombolas são questões fundamentais e profundamente anticapitalistas. Além disso, um crescimento vertiginoso do que a gente chama de intolerância religiosa. Só nos últimos anos foram mais de 600 denúncias de casos de terreiros incendiados, de pessoas do candomblé e da umbanda sendo violentadas em praça pública. A nossa tarefa enquanto negritude é, inclusive, defender as religiões de matrizes africanas, porque são elas, por conta desta relação com a raça, com a etnia, com a negritude, que sofrem esse tipo de perseguição, que sofrem perseguição do seu sagrado cotidianamente. E essa defesa tem que ser uma defesa muito bem colocada. Não é você discutir qual é a crença do outro, do que você acreditou ou não, mas a gente conseguir identificar efetivamente quais são as crenças que são atacadas por terem a sua relação efetivamente com a negritude. O racismo se expressa aí também de uma forma violentíssima. Não são um, dois ou três casos de terreiros que têm as suas imagens quebradas, que têm os seus espaços religiosos queimados. E isso é de uma violência que eu acho que ninguém acharia tranquilo alguém chegar numa igreja católica ou numa igreja evangélica e esses espaços serem queimados e os seus símbolos cristãos serem quebrados. Além disso, a gente está num dos países que mais encarcera no mundo. E a gente não consegue falar sobre encarceramento em massa se a gente não fala sobre guerras, drogas e como isso tem destruído as nossas quebradas e é um dos principais fatores do processo de extermínio da população negra que nós vivemos no último período no Brasil. Se a gente não debate seriamente o que significa acabar com a guerra às drogas, o que significa efetivamente desmilitarizar as polícias, o que significa o processo de encarceramento, que se a gente for ver se repete cotidianamente, ano após ano, dia após dia. A pastoral carcerária está aí falando cada vez mais sobre isso. E o processo de encarceramento em massa que a gente está enfrentando hoje ele vem afetando ainda mais as mulheres negras. A cada três mulheres presas, duas são negras. E isso demonstra o quanto o processo de marginalização da nossa população, o quanto o processo de marginalização da nossa negritude ao longo dos anos pós-abolição da escravatura ele vem sendo feito justamente para a gente não ocupar e não se organizar para fazer a disputa de poder, para fazer a disputa de racismo, mas nos incluindo nos espaços para disputá-lo com um debate, um programa efetivamente negro e desconstruindo ferramentas da sociedade que servem necessariamente para nos matar e não garantir as nossas vidas, mas sim nos marginalizar cada vez mais. A guerra às drogas serve a isso, o encarceramento em massa serve a isso, e as polícias militares em todas as suas esferas, porque a polícia não é militar apenas no seu corpo PM, mas todas as políticas que também vem mais armamento de guarda civil, que organiza força nacional, que coloca exército para cumprir mandato coletivo nas quebradas e afins, fazem parte de uma lógica de política de medo para cima da população negra e periférica. É por isso que a gente precisa lembrar que a gente disputa com a democracia racial uma consciência negra e que isso que a gente vive até hoje é porque não se aceita que nós podemos viver as nossas vidas livremente e ocupar espaços que, para a branquitude, historicamente, não devem ser ocupados. É uma afronta, e o que a gente está fazendo cotidianamente a cada 20 de novembro, a cada 25 de julho, é afronta. Além disso, é indegável que a gente está num processo agora de aumento de epidemias de DSTs, e a população negra vem sofrendo cada vez mais isso. A gente sempre fala muito sobre o racismo institucional que a gente enfrenta na saúde, mas os meninos negros, a gente volta a ter uma epidemia de HIV, por exemplo, no país, e são os jovens negros e as mulheres negras que estão mais infectadas, as mulheres negras na cidade de São Paulo. Elas morrem duas vezes mais do que as mulheres brancas por conta de HIV. Isso fala muito do que significa o processo brutal de objetificação dos corpos das mulheres. Tipo, as mulheres negras, elas são profundamente objetificadas. Existe a objetificação do corpo porque você tem um processo histórico de escravizar mulheres negras e de que elas serviriam ao bel prazer dos seus senhores. E elas estariam ali só por isso. Elas são objetos, elas não têm alma. Elas são algo que eu compro e vejo se está em boas condições e eu vou usar para o serviço doméstico, vou usar para trabalhos rurais, mas eu também vou usar para me satisfazer sexualmente. É o ápice da objetificação. E o grosso da população brasileira que sofre com o machismo são as mulheres negras. São lésbicas negras que sofrem com estupros coletivos. São mulheres trans e travestis negras que são mortas no nosso país. São mulheres negras heterossexuais que sofrem feminicídio. Somos nós, mulheres negras, que estamos ali na ponta da faca para ser cortada. Somos nós, mulheres negras, que somos a mola do mundo. E é por isso que, nesse exato momento, a gente debater que a negritude, o âmbito racial de qualquer disputa político, ele é fundamental. não apenas do ponto de vista da representatividade, mas como a gente apresenta os debates, de como a gente localiza o que é o enfrentamento com a direita, sem colocar que os temas de raça são secundários, ou que os temas de mulheres são secundários, ou os temas LGBTs são secundários, para apresentar uma alternativa efetivamente ao que acontece no Brasil com o golpe e com as reformas trabalhistas e da Previdência, o que acontece com as mulheres, com essa tramitação da PEC 181, que prevê criminalizar o aborto em casos de estupro e risco de morte da mãe, é justamente a gente localizar de quem é que é o setor que está mais marginalizado nessa cidade e mais precisa efetivamente de proteção de trabalho, de quem é que está mais desimplicado, quem recebe menos. A gente nunca teve uma necessidade de pensar alternativas para o Brasil que passem necessariamente da gente romper com a hipocrisia da democracia racial no nosso país. A gente não consegue pensar mudanças efetivamente que atinjam a maioria de uma população se a gente não tem ideia do que aquela maioria da população realmente enfrenta. A gente pode fazer todo um debate sobre macroeconomia e quando a gente não encara que a maioria da nossa população tem medo da polícia militar porque perde seus filhos, seus maridos, seus sobrinhos na mão desta polícia, e se a gente não debatir isso em centralidade por medo de perder voto, por medo de uma série de coisas, é porque a gente não quer fazer o debate completo realmente do que é o Estado brasileiro. Acho que o 20 de novembro tem muito isso. Não basta a gente apenas enegrecer as empresas, nós precisamos modificar radicalmente como a gente pensa o mundo. A gente precisa mudar radicalmente a forma que se organiza o mundo e como a gente vai enfrentar este mundo. Mas a gente não vai combater o golpe se a gente não mudar profundamente como a gente lê a conjuntura e realocar os pesos que alguns temas têm na sua sociedade. Ou seja, se a gente não fizer a máxima que a Angela Davis sempre coloca para a gente, né? De que raça informa gênero e classe, gênero informa raça e classe, e classe informa raça e gênero. Se a gente não coloca essas coisas no mesmo patamar, a gente vai continuar deixando gente morrendo porque não é prioridade. Não, esse é o debate de agora. Ele sempre foi o debate. O nosso debate sempre foi o debate. E é por isso que a gente está na rua de novo. É por isso que a gente não vai baixar a cabeça. Por isso que a gente não vai mais sair das ruas. É por isso que este 20 de novembro, ele vai ser taxado enormemente em todo o país. Porque a gente vai virar e vai falar que nós não vamos aceitar mais aprofundamento do racismo no nosso país. Esse foi o vídeo de hoje. Aqui embaixo vão aparecer as minhas redes sociais. Não esquece de dar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente se vê na próxima. Ato de um once na terra do tuás.